Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino do Big Game Spon 2 trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact e um vídeo aqui dos DPS mais fracos do Gaste Impact. E quando eu falo fraco, não quer dizer que é fraco no sentido literal. Só não é quebrado igual esses aqui, tá? Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sin que é vídeo todo dia, tá? E lembrando, não tem fraco e sim, não são quebrados, só isso, tá? Mas enfim, então continuando aqui. Bom, a gente tem um dos mais fracos na minha opinião. Cadê o nosso querido Sino? Que eu fiz até o vídeo falando dele hoje, tá? Então Sino, Sino é um dos DPS mais fracos do Gaste Impact, tá? Continuando aqui. Razor, obviamente, um dos mais fracos também. Pô, não tem nem como botar o Sino e o Razor em quebrado, galera. Vamos ser realistas, não fica com raiva não, pô. Pô, tem que ser realista, enfim. Continuando a lista aqui. Dilucão, tá? Ai, como assim o Diluc? Todo mundo sabe que o Diluc é meme, galera. Não importa se você ama o Diluc. O Diluc não é um dos DPS quebrados do jogo, tá? Ele é sim um dos mais fracos. Tanto que ele é um personagem inicial. A gente não tá na 1.0 onde a galera defendia unhas e dentes o Diluc, né? E era até chato, por sinal. Mas continuando aqui, tá? Bom, a gente também tem o nosso querido Ayato. O Ayato também não é um boneco quebrado. Ele é rápido, é muito boa a gameplay dele. Mas ele não chega a ser, como falei, todos esses que estão DPS fracos aqui estão abaixo do quebrado, tá? Só pra constar. Continuando. Bom, a gente tem a Klee. A Klee também não é quebrada. Já foi. A Klee já foi quebrada. Não é mais, né? Por exemplo, o Shao não era quebrado. O Shao é quebrado por causa da Farozan. O Shao poderia estar juntinho ali com a Klee, tá? Só pra constar. Voltando aqui. Agora vai ficar um pouco mais complicado, tá, tropa? Bom, a gente tem o Al-Haitan. Ai, o Al-Haitan é quebrado. Não, o Al-Haitan ele é forte, tá? Ele é forte. Mas ele tá abaixo dos personagens aqui, tá? Ele tá bem abaixo dos personagens aqui quebrado. Ele é ótimo, mas ele tá abaixo, tá? Continuando. E eu gosto do Al-Haitan pra caralho. Só pra constar, tá? Vamos ver quem mais. Deixa eu procurar. Bom, a gente tem a Keking. Ai, mas a Keking não sei o que. Pô, a Keking, cara, não tem como. Keking é uma boneca inicial. Não tem como ela ser melhor do que esses aqui em cima. Porque, de fato, não é. Não adianta, tá? Continuando. O Tignari, ele é bom. Ele é ótimo. Mas, na minha opinião, ele tá abaixo dos personagens aqui. Quebrado. Não acho. Todo mundo concorda que o Tignari não é quebrado, né? Pode até ser que, na hora, quando eu vou fazer o PVP na live, no canal, o Tignari se sai bem. Mas ele se sai bem ali solo e tudo mais. Mas, quando se trata ali dos outros, ele fica abaixo. Vamos ser sinceros. Continuando. A gente tem o Skara, tá? O Skara, ele é muito bom com a Farozan. Mas, ele não é quebrado. Todo mundo sabe disso. Gameplay dele é boa e tal. Mas, ele não é um boneco quebrado. Ele é rápido. É muito bom. É forte. Mas, não é quebrado. Continuando. Cara. A Yoimi, eu vou botar no quebrado. Porque, ela contrabosa, ela amassa. A Yoimi é a segunda personagem de Pyro mais forte. Poderia deixar a Yoimi aqui no não quebrado. Mas, vamos deixar ela ali, tá? Continuando. Cara, eu sei que o Shield. Eu sei que o Shield não é DPS. Não é DPS. O Shield, assim, se você tiver com o time montado pra ele, pro abismo, ele é quebrado. No abismo, ali, com o time com Cazurra, Xingling, Bench, ele é muito poderoso. Muito poderoso, tá? Mas, ali, se não for num time ali com Cazurra, Bench, Xingling, ele fica aqui. Mas, como é, vai ficar ali em quebrado, tá? Continuando. Por mais que você odeie o Shield, ele é muito bom, tá? Só saber usar e botar o time correto pra ele. Deixa eu ver. Não tem mais DPS aqui, mano. Ó, a gente sabe que a Raiden não é DPS, tá? Ah, e a Raiden, sim. A Raiden não é DPS, tá? E a gente tá falando de C0. Cara, a Nilou tem um time blue. Mas ela não é considerada DPS. A Nahida também não é DPS. Deixa eu ver. Albedo também não. Beidou não. Xongas também não. Kandassi não. Shikin Xingling não. Sucrose não. Niguang. A Niguang é DPS, mas ela é uma das mais fortes DPS 4 estrela, né? Mas aí não vai entrar, né? Não vai entrar. Porque é uma das mais fortes 4 estrela. Não seria justo comparar ela com T5, né? É, eu acho que acabou, mano. A Ian fez... Ah, não. A Ian fez uma das mais poderosas também do DPS. E acabou. Não tem. Tem um Reizou, mas o Reizou é bem poderoso também. E acabou. Não tem. Então ficou assim, ó. Quebrados. Ayaka, Rutal, Elagani, Ushal, Ito, Yamiko, Yoimiya e Shield. E os que são fracos ali é o Sino, Reizou, Diluc, Ayato, Klee, Alhaitan, Kikeng, Tignari e Skaramouche. Tá? Então, galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!